Vamos, Danny, vamos! 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 Não me caem lá. Recordo que ninguém que eu continuava E ao mesmo tempo me ensinava Quanto valia a luta de Deus Não sei, talvez desde o tempo do El Morro Ou se fosse 15 anos Vamos de quando estes A casa de tu mercedor E este dizia eu correndo E na unha vida de Deus Sirve de punta o cerro A luta de tamarindo Recuerdo quando valeste Que o trabalho O que a mesma vez Cantaba uma décima E no cuente E eu muito tranquilamente Me subi ao canto e toito Porque se veia mais lindo Depois que estava em linda E miraba aqui ao outro lado A luta do mar de tamarindo Recuerda o lugar de onde vivia seu Recuerda o lugar de onde vivia seu Música 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 Música